Música Como eu tiro esse quadrado rosa do meu... Vamos começar com a explicação Primeiro, você entra na pasta do Windows e apaga a System 32 Depois... Depois vai ficar tudo colorido Ei, ajudo Olha só eles ali... Vamos procurar juntos Como eu tiro essa mira rosa, caralho Mas Deus vai ter que ir lá no hospital e falar que vai querer trocar de sexo Aí eles já vão te caminhar pra uma cirurgia Aí você vai virar azul Eu tô querendo tirar a mira rosa Ninguém me explicou nada Eu vou sair e baixar tudo Tentei Opções lá, modificar? Não, não Eu tenho síndrome de Down Eu não tento Tentou ir em opções e modificar? Ah, faltou um negócio eu tentar aqui O que? Entrar em opções e modificar? Não, eu não quero não Eu vou esperar isso O melhor criador O melhor criador Agora como é que eu vou saber qual ramache? O ramache? Pelo amor de Deus Ah, ele me quicou do TF Mas eu ainda tenho o TF Mas eu ainda tenho o TF O ramache O ramache Uuuu Eu caí bem em cima do Uuuu Eita porra System 32 é show Tô a vindo Não sentindo o que fazer Mentira Tá, tô embora Fugiu Vocês assistindo o jogo E eu assisto o que tem que fazer É, não sabe o que tem que fazer Fugiu Não foi Tô entrando com o cara Tô faltando algumas coisas É aquele zap É aquele zap Morre Começou! Começou! Vai! 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 Tchananá! Tchananá! Todo mundo saiu? Tchananá! Eu duvido ele pegar nós Também duvido Dá os olhos do cheater, pessoal! E aí, pessoal! Tá me dando atrás de ele, pessoal! Bane ele! Bane ele! Calango! Olha! Double kill! Double kill! Ah! Não! Não! Diabão! Caralho! Esse mapa aqui é uma mansão do caralho! Que tal fazer uma coisa danada? Ele tá correndo atrás de mim! Vaxni! 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 Não, não, não! Sai de perto de mim, seus graçados! Sai de perto de mim! Vaxni! Que tal a gente fazer uma coisa danada? Vaxni! Olha pra trás! Mano, eu vou pular em um lugar que ninguém... Ah, me pegou! Peguei! Pega eu agora, seus trouxas! Ah, tem uma TV! Sei não, hein! É uma TV! É uma TV! Ah, olha só! Nossa! É uma TV! Tem um cara ali sendo pego! Olha que legal! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Não me pega! Eu te convido a fazer uma gameplay de Nintendo Wii! Não me pega! Não me pega! Eu te detentei que você pode mandar uma gameplay, só não me pega, por favor! Não me pega! A gente... A gente... Não! Não! Agora eu te detentei que você joga! Eu fiquei... Fala! 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 Meu pai, o que é isso? Fala! Isso! Pra correr, da série voitura, meu pai, ouvi! Garregue! Caraca! É, o meu canal, lá... O meu canal é... Eu pulava! ã... Ñ ou ouviu... FALOU QUE TEM BÁU PEQUENO VAMOS DAR PRO CASO DE FAMÍLIA PARA DE SER DIVERTIDO ASSIM JOGATINA PORRA NÃO CONSIGO LIDAR COM VOCÊ É, É MUITAS DIVENÇÃO PARA UMA JOGATINA SÓ É, NÃO TEM COMO NÃO LIDAR COM UMA COISA DESSA JÁ JÁ ESTOU ESCONDIDO AQUI PESSOAL CARALHO ESTA MAPA LIXO FALO QUE DE NOVO CARA Esse aqui nós jogamos Esse mapa é melhor que seu canal Sai daqui otário Esse mapa tem 10 metros quadrados Avada Kedavra FPLARMOS VAMOS TRAVAR O CARA VAMOS TRAVAR O BIONIC VAMOS TRAVAR O BIONIC VAMOS VER O QUE É COISA 12 SEGUNDOS EIN VAMOS VAMOS Eu vou me esconder no melhor lugar 7 SEGUNDOS Eu to ouvindo muito barulho arredondas Caraca você voando? Eu acho Eu estou no melhor lugar do mundo Coelho Coelho se esconda no melhor lugar do mundo Atrás das melanzias É genial Pega aqui a melanzia Se ele ver a gente ataca ele Ta falando no jogo também seu baitão Ei pessoal tudo bem? Eu to levando meu canal ai Pra vocês assistirem ele Olha que ele ta vindo ataca a melanzia Pera pera ai Assiste meu canal aqui por favor Ei vem cá Não não Vem cá Sai 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 Eu vou pôr uma xícara pra cantar aqui ó Ela vai cantar sabe que musica Aqui ó mano crazy Se liga ó o basquete aqui ó 2 pontos Olha que eu vou fazer essa de 2 pontos vai Gente 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 Eu vou pôr uma piada É sério agora Aqui tem que encontrar a diversão aqui ó É a diversão ela Onde esta a diversão Onde esta a diversão Nossa ta ligado que se apertar Eu não consegui usar o canal Só um mano aqui o salão Pra fazer o show de stand up Fazer um bagunçado hein cara Cadê perai Arruma ai Arruma ai Ó é o stand up da xícara Se liga ó o engraçado ó Ó é só a xícara Ta tomando seu cu Você jogou no lixo seu canal assim Pessoal eu sou novo aqui no stand up Estou meio nervoso Taca lixo Caralho Caralho Olha o que eu vou fazer aqui ó Olha o que eu vou fazer aqui ó Olha o que eu vou fazer aqui ó Me transformei Vocês filha da puta Pera ai gente gente O Brasil perdeu Eu vou atacar a vida Ai ai Seus pau no cu Não quis participar do meu show Ô fala alguma coisa aqui no jogo Tipo assim Pinto 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 Fala por aí Pera ai Fala Cuidado porra Eita Viado Não Desgraçado Vai tomar se fuder Tomar se fuder Que bosta né Claro né Ô mas perra Antes vim aqui na cozinha Rapidinho Eu joguei Eu estou em baixo do chão Pera aí, tem ouro, tem ouro Bom, vamos ver aqui a receita de melancia Vem cá, louro, José Aqui, você mesmo Eu sou eu A gente tem que picar Solta a minha melancia, solta Não, galera Eu vou der, eu vou der O gigante, o gigante Ó o lixo Não vai, não vai não Não vai não, não vai não Oi, pessoal Oi, pessoal Calibras, you do the mumbo like a crazy woman